É super comum as academias, estúdios e boxe esvaziarem a partir do meio de dezembro até o meio de janeiro, devido às férias de verão e à alta do verão. E com isso, muitas vezes o seu faturamento esvazia junto. E se você não quer que isso aconteça, vem comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar. Fala, gestor e gestora! Tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do NextFeed. E se essa é a primeira vez que a gente se vê, considere se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal para ajudar a sua academia, estúdio ou boxe a subgenir. A primeira coisa que você precisa saber é que não existe uma bala de prato. Uma única coisa que você vai fazer e vai mexer o ponteiro de forma muito significativa. Vai fazer os seus alunos não abandonarem você por esses 30, 60 dias da alta do verão. Então nesse vídeo eu vou trazer uma série de coisas que especialmente nessa época do ano podem ajudar você a manter o seu faturamento o mais próximo do possível. Ou seja, mitigar essa sazonalidade negativa e natural que existe no nosso mercado. Essas dicas vão em várias áreas da sua academia, tá? Então vamos entender um pouco melhor durante o vídeo. Lembrando também que eu já falei aqui num vídeo nosso financeiro que você precisa idealmente ter de 3 a 6 meses de fluxo de caixa. Ou seja, se você parar de faturar, hoje você tem que ter dinheiro em caixa para sobreviver por pelo menos algo entre 3 a 6 meses para não tomar nenhuma atitude precipitada que vai prejudicar o seu negócio a médio e longo prazo. Ou seja, você não pode entrar nessa época do ano sem caixa, né? Você tem que ter isso já ajustado previamente. Essas estratégias são para você mitigar esse problema natural, tá bom? Uma coisa não elimina a outra. Mas bom, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é trabalhar na conscientização dos seus alunos. Eles precisam entender que se faltarem esses 30, 60 dias vão perder o trabalho de meses e às vezes do ano inteiro. Então você precisa exaustivamente fazer postagens, seja no grupo do WhatsApp, seja no Instagram da academia ou até mesmo com comunicações físicas, né? Banners na academia, falando desse assunto de conscientização. Então, tentando deixar claro para eles a importância da consistência na atividade física. Dando exemplos de quanto você pode ganhar de gordura se ficar esses dias sem treinar e quanto você pode perder de massa magra, né? Tem vários estudos científicos que mostram isso. Você lê, você aprende e você comunica isso, tá? Isso aqui a gente fala de marketing de conscientização. Inclusive tem um livro chamado A Lógica do Consumo que mostra que as pessoas estão mais propensas a consumir um serviço ou comprar um produto mais por medo do que benefício, né? Então, às vezes a gente tem que gerar um pouco de medo aí no cliente e a gente sabe que isso é verdade. Se você tem um metabolismo muito acelerado, bastam 15, 20 dias para você perder ganho de 2, 3 meses, às vezes até mais, né? E tem gente que em apenas um mês ganha quilos, que demorou 4, 5 meses para perder. Então é importante que você unique isso para o seu aluno, por mais que pareça óbvio para você e o seu aluno muitas vezes não é. Outra comunicação que vai ajudar muito, mas essa seria mais no sentido de trazer novos alunos, tá? Não de manter os atuais. É falando que daqui a um ano você gostaria de ter começado hoje. Tentar gerar um senso de urgência na cabeça daquelas pessoas que estão cogitando começar o ano que vem ou esperar as festividades passarem. Comunique para essa pessoa nas suas redes sociais que se ela deixar para amanhã, o amanhã não pode nem chegar. Então é bacana que você explorar preços desse tipo. Vai continuar adiando para sempre? A próxima segunda pode nunca chegar. Então comunicações desse tipo vão gerar senso de urgência. E senso de urgência vai te trazer vendas e consequentemente aumentar o seu futuramento. A segunda estratégia são os eventos pontuais. Isso é algo que você pode fazer durante todo o ano, mas especialmente reforçar nessa época do ano. Como confraterizações de fim de ano, campeonato, eventos em geral. Isso gera relacionamento entre os alunos. Isso gera relacionamento e gera fidelização. Senso de pertencimento, de comunidade. As pessoas gostam de estar onde elas se sentem bem e onde tem pessoas das quais elas gostam. Apesar da academia ser um ambiente muito agradável, muito colorido, muito bacana para você, é porque provavelmente o negócio é seu ou você trabalha nele. Para um aluno muitas vezes ainda é um ambiente um pouco inóspito onde ele não se sente tão bem. Então trabalhar campeonatos, eventos, fraternizações vai ajudar as pessoas a se conectarem. Isso é muito poderoso. E essa época do ano também é um excelente momento para um evento de arrecadação de presente para pessoas carentes aí da sua região, devido ao Natal, o Ano Novo e etc. Além disso ser algo muito nobre, que todos nós genuinamente deveríamos nos preocupar em fazer, isso também tem um efeito poderoso na imagem da sua marca. Isso vai gerar notícias orgânicas em jornais, em rádios e até no boca a boca. As pessoas vão falar da sua academia. Então esse é um evento muito bacana e que você pode colocar em prática ainda hoje, transformar a sua academia num ponto de referência para coletar presentes, como tem uma rotatividade muito grande de alunos na sua academia, e também vai trazer pessoas de fora para conhecer a sua academia. Então você vai fidelizar mais alunos e conquistar mais alunos com essa estratégia e o principal vai fazer uma nobre ação. A terceira estratégia é reforçar os objetivos com os seus alunos. Esse é o momento do ano que os seus instrutores devem sentar e conversar com o aluno para entender os objetivos deles, verificar o que já foi alcançado e dar ainda mais atenção e alinhamento para os próximos passos. Vamos supor que o aluno chamado João fale para o seu instrutor que ele começou a treinar há seis meses e já ganhou cinco quilos de massa magra. Então ele está feliz, ele está contente. Mas o objetivo dele era dez quilos, então ele ainda não chegou lá, porque ele é um equilmurfo, que perde muita massa magra e etc. Esse é o momento do instrutor levantar com ele uma bandeira de atenção. Olha, João, o seu biótipo é de perder massa magra muito fácil. Então agora, nesse final de ano, se você relaxar, você vai perder esse ganho ou pelo menos parte disso. E aí os dez quilos que você quer ficam ainda mais longe. Para você, instrutor, isso é muito óbvio, eu sei. Mas você precisa alinhar com o aluno, porque ele já está contente com o que ele ganhou, então ele vai naturalmente dar uma relaxada no final do ano. Então você tem, sim, que fazer esse alinhamento, deixar mais claro, e isso vai fazer com que ele pense duas vezes antes de parar a treinar. Uma frase do Ben Roberts que eu gosto muito, que é a seguinte, eu prefiro pecar pelo excesso da informação do que pela falta dela. E aqui, ela se encaixa muito bem. E a quarta estratégia é manter o ambiente propício para atividade física na alta do verão. Essa parece ser muito óbvia, mas eu conheço várias academias que não preparam a sustentura para o verão. que não tem uma boa climatização e nem um bebedouro com água fresca. Se o seu aluno não se sentir bem, ele não vai continuar treinando. E ainda vai falar mal da sua academia por aí. Lembre-se que o seu aluno está sempre buscando uma desculpa para parar de treinar. O subconsciente dele está sempre tentando boicotar ele a todo momento com uma desculpa para não treinar. E você não pode dar essa margem para ele. Você tem que ajudar ele a te ajudar. É basicamente isso. Bom, e essas foram algumas dicas para você mitigar a perca de alunos aí na sua academia. Que, como você sabe, é muito mais barato manter o teu cliente do que conseguir um cliente novo. E não adianta você colocar água num balde furado, certo? Então, você tem que sim, a priori, manter uma alta fidelização para depois focar no marketing e vendas e trazer mais clientes aqui para dentro. Eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado com esse conteúdo. E eu vou ficar muito feliz se você manter a sua academia cheia. Deixa aí nos comentários se eu consegui te ajudar e se você vai colocar alguma coisa disso aí em prática. E não se esqueça, claro, de se inscrever, ativar o sininho e curtir para continuar recebendo os nossos conteúdos semanalmente. Eu vou por aqui. Até mais. Um forte abraço.